A CIDADE NO BRASIL 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 Mantenha o que a tenta se tornei a escolha de mim Anda! Ei! Suja! Vamos fazer como se estivéssemos numa tradicional casa de fatos Mas não é, não é, não é, não é, não é Há que um dia eu não espero mais um dia Porque nunca acabei e que aqui esteve para sentir Ai, que saudade que eu tenho de ter saudades, saudades de ter alguém Sempre triste só por me sentir tão bem Eu era sempre bem, só por eu andar-te eu treinaste Ai, que saudade que eu tenho de ter saudades, saudades de ter alguém Eu era sempre triste só por me sentir tão bem Eu era sempre bem, só por eu andar-te eu treinaste Ai, se pudesse não cantar, ai se pudesse Não me encantasse não ter mais nenhum lamento Talvez ouvi-se ou não sei o que vizesse Uma voz que fosse minha, cantá-la bem cá dentro Ai, que desgraça esta sorte que me assiste Ai, mas que sorte eu viver tão desgraçada Nem certeza que nada mais certo existe Além da grande certeza, que não sei se de nada Ai, que saudade que eu tenho de ter saudades Não me encantasse não, não me encantasse não Sempre triste só por me sentir